Ai, cara, tu tá onde? Matou alguém, já? Não. Cadê esses caras, velho? Não sei, vai perguntar a eles, vai. Ignorante, né, minha? Morreu. Morri, lógico. Você era de rua. Mudeu. Ah, não, velho! Que ódio! Eu não tenho um minuto de paz! Ah, vou te mostrar uma música que fez parte muito da minha infância, se liga. Meu Deus do céu. Oh, never be a girl again. You know, oh, oh. I never be a girl again. You know, oh, oh. My hand is at the sun. What my home is going to be. Call me. Call me! Call me! Quer ajudar! Por favor, cara! É um viadinho incubadinho que não parece... Isso, Icaro! Boa! Agora tu vai atirar nele. Atira, por favor!